Tem muitas coisas que te impediram, te impediram aqui hoje Alcançar o que Deus mandou para você Não tem que exterminar isso Não pode continuar Se é uma doença, só que é uma malade Se é esterilidade, é bruxo Seja ele pai, filho, mãe Tem que exterminar ele A mania vai te incomodar Vou repetir Foi a malade que começou Isso é, não, você vai conectar A malade que você não é uma porra Agora é Deus que começa Ele diz que é a hora de dar prova O grupo não pode ser barato, não Acaba com eles todos Eu diz a Saúl Em outras palavras Não quero mais ouvir falar de Amalek Eu quero orar para algumas pessoas Tem Amalek incomodando o nosso destino Eles vão ter que ser exterminados para sempre Amanhã Eu posso encontrar os filisteus Mas Amalek não As batalhas nunca vão acabar Mas devemos mudar de batalha A mesma que teve sofrido desde o Congo, Angola Todo lugar onde você passa Ele continua na sua vida A tua infância você sofreu Na minha cidade sofreu Agora você é um jovem que está sofrendo Você é um senhor, mas a senhora continua Esse Amalek tem que parar A tendência dele é voltar Mas antes dele voltar Eu vou exterminar ele 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 Não vou deixar barato Eu vou exterminar ele Eu quero dar um carro Eu quero dar um filho Na menina sinissa, Amalek Nessa Amalek Na Amalek Foi Deus quem falou Não deixa nada de Amalek Não deixa nada de Amalek Extermina tudo o que ele é Sinissa, Amalek Isso é o que? Isso aí Da sua vez Na turna aí Foi A quem matou todos Be a bomba aqui, Amalek Be a bomba aqui, Amalek Be a bomba aqui, Amalek Ele disse, Aдаq não vou matar Aby Adaq na bomba Na oum aí Aagaq deu um troféu AzaRin não vou ver na Maí Não, não, escuta aqui Escuta aqui E o cabelo? Ele disse, Agaq? Aby Adaq Esbois, Kabunt Esbois saudáveis AzaRin não vai me comendo Eu vou exterminar Não vou exterminar Pra quem ever EVEN Ele salva isso Tão a uma fé Ele era perdendo a tima Os animais Báinham Para o sacrifício Báquena, sacrifício Aagaq E Deus vai te deixar exterminar. E Deus vai te deixar exterminar. Só que o livre se vai tomar uma lei para trabalhar sua vida. Vou repetir. Vou repetir. Saúde pensou muito bonito. Ele disse. Sacrifício para Deus. E Deus disse para você exterminar. Ele tem nojo nisso. Ele te matou matar. Ele não precisa disso. Se você precisasse. Só que a salada te ia falar para você guardar. O teu triunfo vai te tirar o trono. Não vou repetir aqui. Não vou bater na aula. O que você acha é um triunfo na sua vida. O que você acha é um triunfo na sua vida. Tudo que você acha que não. Isso aqui não é possível. Isso aqui. Tudo que você pensa que isso aqui. Pessoas vão me convencer por causa disso. Amanhã. O que você acha que é uma prova da sua vitória. Mas Deus considera Amalek. Cuidado. Porque esse que vai acabar com tudo que você já fez. Tem a ser um triunfo na sua vida. Então o que você acha que é um triunfo na sua vida. Pode ser um triunfo na sua vida. A sua vida no seu triunfo na sua vida. Não puxando o seu triunfo. E os triunfo na sua vida. Pelo menos não vai passar para você. Eu não posso te construir. Não bellas em uma vida. é outra tradução fala da rebeldia, da rebeldia, tradição sobre a língua de desobediência é muito maior, eu corro o pecado da feitiçaria, eu corro o pecado da feitiçaria você não me acompanha, Deus disse que essa desobediência é boa sobre a feitiçaria Deus disse que 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 Deus E o que vai morrer em Belém, passaram anos, vai morrer em Belém, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, Israel estava caminhando sempre. Israel estava encontrando a Moura, mas chegou a uma altura que tinha um rei na época. E como aqui na Moura, Israel continuou na época. A Sué dirigia muitas províncias da Ásia. Mas além de ocorrer em Belém, Israel fazia parte desse reino todo. E Israel estava encontrando a Moura em Belém. Você conhece a história de Esther? A história de Esther, Esther foi levada até o trono. Esther era a mesma que tinha trono. Mas antes de ser levada ao trono, Mas antes de ser levada ao trono, Mas antes de ser levada ao trono, O seu tio Mardoke, o que fez tudo isso, Não é que ele era Mardoke, ele era a sala que vinha. Para ela ir ao trono. Por incrível que pareça, Na negra, naquele reino, Na Moura, ele acha que é um homem chamado Amar. Israel, na Moura, ele acha que é um homem chamado Amar. A Bíblia chama ele, A Bíblia chama ele, O filho Mwana ya, Di, Akagi. Mwana ya Akagi. A Bíblia chama ele, A Bíblia chama ele, A Bíblia chama ele, O filho de Akagi. Mwana ya Akagi, Como Sahu não matou Akagi, E aí, Alon, Moisés, Uri, desculpa Venceram a batalha Na época de Saúl Deus disse Acaba com eles Saúl guardou Agague Virar a Marequita Então ele deixou Agague Não deixou os Marequitas Ele deixou Agague 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 é filho Agague Aleluia Amém Depois de anos Marequita Conheça a história Ele sabe Ele sabe Ele sabe a história Ele sabe a história do Agague Eles sabem o que Israel fez com a nação dele Tem muita gente que se pergunta Por que a mãe queria fazer isso? A mãe 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 A mensagem de hoje, a mensagem de Amalek, vive, extermina ele, e você vai chegar até o destino, e eu quero ouvir as palmas do Padre Deus. 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 Será que é um pecado? Esse dali lhe sumo. Isso é um pecado também. Só que esse dali lhe sumo. Extermina ele. Se lhe sai agora, porque a bagua vai te tirar do dor de cabeça. Pois é, logo que eu penso, eu passei na cultura. Começa a orar. Mandar com o morro de lá. Começa a orar. Mandar com o morro de lá. Começa a orar. Mandar com o morro de lá. Da mesma forma que o Egito ficou para trás. Amalek tem que ser um passado para a tua vida. Ele não pode voltar. Extermina ele. Ele te incomoda muito. Essa inquietude de comer te incomoda. Essa barreira tem se levantado contra você. Acaba com isso. É hoje. Em nome de Jesus. Deus está te mandando. Como Saúl. Para acabar com tudo. Extermina ele. Nunca vai acontecer. Essa batalha nunca vai voltar. Vamos dar um fim nessa batalha. Em nome de Jesus. É 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 em nome de Jesus. Eu declaro agora, pai. Vamos ao Malek. Que se levantou na vida de um filho. De uma filha aqui presente. Acaba com ele. Se é doença. Se é da família. Se é alguma coisa. Impedindo o seu futuro. Impedindo o seu destino. Eu estou atacando agora. Eu trago a espada na tua palavra. Eu trago o nome de Jesus Cristo. Eu acabo agora. É em nome de Jesus. Derruba Malek. Derruba Malek. Derruba Malek. Derruba Malek. Cai, 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 cai Amalek. Cai em nome de Jesus. Cai agora 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 em nome de Jesus. Seja exterminado. Seja exterminado. Você é uma macaque da filha dessa menina. Você é uma macaque da filha dessa menina. Você é uma macaque da filha dessa irmã. Você é uma macaque da filha dessa irmã. Você é uma macaque da filha dessa irmã. Você é uma macaque da filha desse irmão. 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 Você não vai atomentar Não vai atomentar mais Não vai atomentar mais Hoje é o teu fim Hoje é o teu fim Hoje é o teu fim Em nome de Jesus 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 Em nome de Jesus